Lideranças indígenas foram recebidas hoje no Ministério da Justiça. Eles participam em Brasília do acampamento Terra Livre, com uma agenda de reivindicações. O secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luiz Pontel, recebeu hoje lideranças indígenas do acampamento Terra Livre. No encontro, reivindicaram a demarcação de novas terras indígenas e o retorno da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hoje, a FUNAI está sob a responsabilidade do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos. O secretário-executivo, Luiz Pontel, lembrou que os ministérios passaram por mudanças recentemente, mas garantiu que o governo vai buscar as melhores soluções para as questões indígenas. Pontel reiterou também que a liberdade de expressão está garantida constitucionalmente e reforçou junto aos representantes indígenas a importância de que as manifestações continuem sendo pacíficas.